Quem tem mais de 85 anos e mora em Goiânia, começa a receber hoje a segunda dose da vacina contra a Covid-19. O Wesley Almeida tá no drive-thru da PUC Goiás, que é um dos pontos de vacinação. Wesley, tem muita gente aí na fila esperando? Boa tarde. Tem sim, viu Renato? Boa tarde pra você, pra quem tá acompanhando o TJ Goiás. Isso desde as 7 horas da manhã, muitos carros por aqui chegam a dar a volta no quarteirão aqui do campus da PUC Goiás, no setor universitário. Muita gente aí querendo vacinar o idoso, o avô, o pai, o tio, todo mundo recebendo a segunda dose do imunizante. Vamos inclusive tentar conversar com uma pessoa aqui. Boa tarde, ao vivo aqui pro TJ Goiás. Veio vacinar quem? Minha mãe. A mãe? Sim. Segunda dose da vacina, teve que esperar muito? Não, são 30 dias. Ela tem 94 anos. Digo aqui na fila, teve que esperar muito pra chegar. São 3 horas e meia. 3 horas e meia? 3 horas e meia. Tá aí, né Renato? O pessoal aí esperando muito tempo aqui pra receber essa dose da vacina. E essa dose só chegou ontem. O Estado recebeu aí 68.800 doses. E deve seguir aí um cronograma de vacinação. Que cronograma é esse? A gente vai lembrar agora com o secretário estadual de saúde, Ismael Alexandrino. As vacinas que a gente recebe da Coronavac, a gente parte no meio, destina a primeira metade para a primeira dose e a segunda metade para a segunda dose. E agora o critério é um critério de idade. Nós não fizemos igual alguns estados fizeram de distribuir todas as doses para a primeira, porque a gente não tinha garantia da segunda. E agora alguns estados estão passando sufoco em relação a isso. Nós garantimos a segunda dose, né, pra que mesmo que o Ministério não repasse, a segunda dose esteja garantida. Pois é, vale lembrar que a vacinação hoje é somente para os idosos de, a partir de 85 anos, com o nome, com a inicial de A a J. Amanhã a vacinação continua, idosos também com idade a partir de 85 anos. A inicial do nome deve ser de K a Z. Lembrando que essa vacinação é só para a segunda dose da vacina, né? As pessoas que receberam a primeira, agora é só a segunda. Quem tá, muita gente aqui, ô Renato, veio enganado, querendo receber a primeira dose da vacina e não. O pessoal tá mandando embora aqui hoje, é só a segunda dose da vacina. E pra chegar aqui também, é importante ficar atento a alguns detalhes, viu? Pra tudo correr bem aqui, quem vai explicar esses detalhes pra gente é o Ives Mauro Ternes. É importante que as pessoas que receberam o primeiro imunizante há 28 dias atrás, levem o seu cartão de vacina, onde tem todos os seus dados em relação à aplicação da primeira dose. E, mais uma vez, levar também a cópia do comprovante, endereço e comprovante de RG e CPF, pra que os vacinadores tenham todos os dados em mãos pra poder fazer a segunda dose de forma mais tranquila. Pois é, Renato, é importante também o pessoal ficar atento aqui aos procedimentos. Se você tem aí a inicial do nome com a letra A, não consegue se vacinar hoje, pode vir amanhã também? Pode, vai conseguir receber a vacina, mas é importante aí seguir esse cronograma estabelecido pela Secretaria Municipal de Saúde e pela Secretaria Estadual de Saúde. O pessoal aqui também me comunicou que é importante as pessoas trazerem o xerox dos documentos. Isso facilita aqui o serviço de triagem e torna tudo mais rápido. E aqui, Renato, a gente percebe que é um serviço drive-thru, mas em muitos locais aqui de Goiânia há muita aglomeração, como, por exemplo, em terminais e ônibus do transporte coletivo. Uma informação importante com relação a isso é que hoje o juiz José Proto de Oliveira, da 4ª Vara da Fazenda Pública Municipal, estabeleceu um prazo de 48 horas pra que as empresas se adequem ao decreto municipal, ou seja, impeçam ali aquela aglomeração em terminais e também em ônibus do transporte coletivo. Caso elas não façam isso, elas vão receber uma multa de 5 mil reais por dia. A gente entrou em contato com a RMTC, perdão, com a RMTC pedindo uma resposta sobre isso. Eles disseram que ainda não receberam esse documento, por isso ainda não podem se pronunciar. E o Renato? Valeu, Wesley. Obrigado pela sua participação. Daqui a pouco a gente volta falando sobre um outro assunto. Obrigado.